Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes. Daí-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.